MÚSICA 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 Amém. 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 Não há problema, não há problema, não há tolérance, mas não para não lheu, nem os buchos de infância. Obrigado a vocês. Obrigado. Obrigado. Baixa, abaixa. Para baixo, para baixo, para baixo. De onde? De onde? Da ponteira. Ponteira. A ponteira que é a Mopelégre. E eu acho que a gente vai fazer isso. Oh São Martinho da Gandra, terra da minha alegria, terra do meu nascimento e da minha preguesia.